Olá, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? E hoje a Dresa traz uma resenha especial que são pras loiras, pros loiros, pros bondes aí da vida que é do meu liso, o Head Tag Platinado Aí eu vou testar aqui com vocês se esses produtos realmente matizam o cabelo pra valer Aí eu deixei, ó, gente, meu cabelo tá bem amarelinho, faz um tempão que Dresa aqui não matiza Ele tá enroladinho assim, gente, porque Dresa aqui não passou chapinha porque esses cabelos aqui tão pedindo arrego de chapinha que chapinha maltrata muito os cabelos Então aí vamos testar se esses produtos também, além de matizar, eles hidratam que é a proposta da marca Só que antes de começar eu vou mandar um beijo pra Bruna Brandão que pediu pra eu mandar um beijo pra ela Um beijo, Bruna, no coração E se você tá chegando agora e não é inscrito no canal se inscreva aí, te convido a fazer parte dessa família Dresa e Issa Então agora vamos saber sobre esses produtinhos Simbora com a Dresa! Minha rede linda, eu vou testar a linha Head Tag Platinado Só que a Salon Line também lançou dessa linha Meu Liso o Head Tag Prateado e também o Head Tag Matizado Mas Dresa, diz aí pra gente, por que você escolheu esse? O Head Tag Platinado e não o Head Tag Prateado ou o Head Tag Matizado? Qual que é a diferença deles? A diferença é referente mesmo à potência que cada um tem Esse aqui, ele vem com a proposta de deixar aquele loiro branquinho, loiro frozen Já o loiro matizado, ele vem com aquela proposta de deixar um loiro mais perolado E já o Head Tag Prateado, já vem com aquela proposta de deixar um loiro acinzentado Aí como o meu cabelo tem essa abertura de tom aqui, que tá bem amarela tem até umas partes laranjadas Eu preferi esse aqui porque pela tonalidade dele, ó, o tom dele é mais escuro, apesar que o Head Tag Prateado também tem uma tonalidade bem escura acho que é até mais escuro que essa Já a loiro Head Tag Matizado, ela já é um roxinho daquele bem clarinho que eu não vi tanta potência Só que eu procurei me informar com a marca, qual que são as diferenças entre elas E o que me foi dito foi o quê? Que a Head Tag Matizado, ela vem com a proposta de matizar cabelos com aberturas de tom de 7.0 a 9.0 Já essa aqui, Platinado, vem com a proposta de matizar cabelos de 10.0 pra cima Aquele cabelo que tem aquela abertura de tom bem clarinha Aí eu até questionei, porque o loiro Head Tag Matizado que vem com essa proposta de matizar cabelos mais alaranjados, como o meu tem uma corzinha mais clarinha Ou seja, tem menos potência, porque a pigmentação dele é bem menor O que me foi dito, que a proposta foi essa mesmo, né? Referente às tonalidades Mas o Head Tag, loiro Matizado, ele vem com uma ampola específica que tem uma tonalidade bem forte, no qual você pode misturar deixar ele mais potencializado, mais roxão que vai trazer uma matização maior para os cabelos E já o Prateado, já vem com a proposta mesmo de trazer um loiro acinzentado Como eu quero testar trazendo um loiro mais branquinho Eu escolhi esse aqui, que foi até o que ela me falou Que esse aqui, ele vem com essa tonalidade mais escuro porque vem com essa proposta de deixar aquele loiro branquinho O loiro umfroze As três linhas, tanto o Head Tag Matizado, Prateado ou esse Platinado eles vêm com os mesmos componentes do qual são a Golgi Berry, o óleo de Argan e um mix de aminoácidos Aí ela vem nessa embalagem, que tem o mesmo formato de todos os meus lisos tem 300 gramas E além desses componentes que eu já falei ela também tem a glicerina, óleo de rícino, ácido lático, ácido aspartico tem o PCA, que é hidratante Ela é uma máscara, como eu falei, bem roxa o pigmento dela é bem forte e ela tem uma consistência bem firme pode virar o pote que não cai E aí também temos o shampoo que ele vem aqui com uma proposta de ser um uso frequente para você manter a cor dos cabelos sempre matizados tem 300ml vem com os mesmos ativos e esse aqui, além também de ter o óleo de rícino, gente que é excelente para o crescimento também vem com a espirulina que esta não tem na máscara a espirulina, ela também ajuda no crescimento dos cabelos e na resistência dos fios é um shampoo que é bem pigmentado porém ele não tem uma consistência densa eu achei ele bem molinho, assim, bem líquido então agora vocês fiquem aqui com a Dresa que eu vou mostrar o passo a passo da aplicação tanto do shampoo como da máscara e na resistência dos cabelos esse foi o resultado então Dresa aqui, amor loirada aí, pode comprar essa linha aqui olha, sem medo de ser feliz porque as bichas são boas e deixa então só falar as considerações finais referente a esse shampoo ele é um shampoo super gentil não deixe aquele cabelo duro, ressecado depois que lava assim como costuma acontecer com a maioria dos shampoos matizadores você não sente os cabelos ressecados depois de usá-los o tempo de pausa dele é entre 3 a 5 minutos se você for aquela loira que tem aquele cabelo muito clarinho você deixa ele no máximo 3 minutos porque ele sozinho já matiza super bem os cabelos então para não ter risco de chumbar agora se você for aquela loira que já tem aquela abertura para bem amarelo, laranjado aí já pode deixar os 5 minutos sem medo de ser feliz porque ele já vai dar uma fechada super boa naquele laranjão dos cabelos ele é excelente, gente eu tenho aquele shampoo da L'Oreal Silver aquele famosinho eu gosto muito dele mas olha, garanto para vocês que esse aqui está dando de 10 a 0 nele porque ele é muito hidratante aquele lá resseca um pouquinho os fios então eu gostei mais desse ele tem sulfato então ele não é um shampoo liberado aí referente a máscara eu também achei essa máscara ótima excelente é uma máscara que também além de matizar ela hidrata os fios a única coisa referente ao frizz a Dresa aqui tem muito frizz, gente então ela não conseguiu eliminar totalmente o frizz mas se você é aquela pessoa que tem pouco frizz com certeza ela vai dar aquela fechada total eu não costumo colocar máscaras matizadoras em etapas de cronograma mas se eu fosse colocar ela eu colocaria como uma hidronutrição porque ela traz um pouco dos dois ficou bem macio ficou com bastante brilho ficou com emoliência sentindo meus cabelos hidratados eu achei super jóia da mesma forma eu não passei chapinha nos cabelos então aí eu dei uma escovada nele mesmo normal só com a escova comum mesmo de mentir os cabelos e depois fiz os cachinhos nas pontas aí ela é a mesma coisa eu indico se você for aquela loira que tem abertura de tom muito clarinha o tempo de pausa dela é de 5 a 10 minutos não passe de 5 pra não ter risco de chumbar pra você que tem aquele loiro mais amarelão, alaranjado tipo gris aqui você já pode deixar até 10 minutos mas eu deixei 6 minutos porque eu tenho partes do cabelo que tá muito clarinho e vocês podem ver que as partes que estão mais clarinhas olha isso como matizou agora pensa aquela loira que tem o cabelo todo nessa abertura de tom que maravilha que loira frozen que vai virar vai ficar sensacional a faixa de preço dela tanto dela como do shampoo é entre 10 a 15 reais uma máscara e um shampoo que super vale a pena porque dá um resultado excelente tanto de hidratação de gentileza para os fios dos cabelos e além disso deixa o cabelo super matizado o único defeito dela é pra quem faz as técnicas porque ela não é liberada nem pra no e nem low pool pelo fato de que ela tem parafina líquida referente ao cheirinho tanto o shampoo como a máscara eu achei a fragrância parecida é um cheirinho docinho lembra um pouco aquele perfil de cheiros de matizadores quem é loiro sabe aí do que eu estou falando mas é um cheirinho gostoso sim agradável de se sentir se vocês quiserem que eu teste teste também as outras duas vocês deixem aqui nos comentários tudo bem? espero então que vocês tenham gostado tá bom? não esquece antes de sair daí se inscrever no canal deixar um like aqui pra Dresa aí quero pedir também pra que vocês me acompanhem me sigam lá no facebook que eu criei uma página que é Dresa e Issa e também no instagram é Dresa e Issa também então me segue lá tá bom minha gente? vamos ficar mais pertinho um beijo no coração de cada um fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau